40 mil metros quadrados, perto de 40 mil participantes e exposições, muitas delas bastante criativas. Povos, culturas, línguas diferentes, mas o mesmo desejo, mudar o curso das alterações climáticas. A terra está doente e a doença, ela não é só material de danos físicos à nossa mãe terra, é a doença espiritual que os homens estão doentes. E se os homens, nós seres humanos, guardiões do território, não ter essa força de estar vindo aqui, nessa cúpula de povos, e falar, alertar que o nosso planeta, a nossa mãe terra está morrendo, nós vamos morrer. Há um grupo africano que vem trabalhando há já algum tempo na preparação desta conferência, que traz uma série de perspectivas, uma série de recomendações à conferência, por forma a podermos, então, trabalharmos juntos e, quiçá, diminuímos cada vez mais esses efeitos nefastos das alterações climáticas. Para a Vice-Presidente da República, o dia foi hoje dedicado a encontros, mesas redondas e o contacto com os vários pavilhões temáticos, espalhados um pouco por todo o Centro Internacional de Conferências da Cidade Turística de Sharm el-Sheik. Primeiro, Esperança da Costa manteve um encontro com o Primeiro-Ministro Português, António Costa. O encontro paralelo à COP abordou temas relacionados à mobilidade entre os dois povos, Angola e Portugal. Estão interessados em encontrar caminhos que facilitem a emissão de vistos, e não apenas para Portugal e Angola, mas para todos os cidadãos da comunidade de língua oficial portuguesa. O tempo a seguir foi dedicado ao Pavilhão de África. Aqui, a Vice-Presidente da República manteve um encontro com Ute Klamer. A diretora executiva do Banco Mundial disse que tem acompanhado com satisfação as conquistas feitas por Angola nos últimos anos, realçando o combate à seca, e que já existem garantias de financiamento do projeto para a mitigação do fenómeno no sul de Angola. O que estamos fazendo atualmente? Bastante satisfeita, porque já teve a oportunidade de ouvir, e aqui na COP, a senhora ministra das Finanças Vera, e que querem fazer, conjuntamente com Angola, um programa para atender os fundos e aproveitarem os fundos disponíveis do Banco Mundial que tem para o nosso país. Programa em Angola. Bem, como sabem, o Banco Mundial tem estado a dialogar com o Governo, e também o PAM já realizou visitas ao Sudoeste, sobretudo para a seca, e o grande programa que nós, o Presidente da República, o leva de uma forma absolutamente visível, de podermos ter novos investimentos para garantir uma melhor gestão de água às populações que estão a sofrer com a seca, e que são, de facto, vulneráveis, e para que as populações possam estar fixas. Portanto, não se a mobilidade possa também estar condicionada a uma melhoria dos empregos, e não só uma melhoria dos empregos, uma maior produtividade e nutrição. São 430 milhões de dólares que poderão, para além do combate à seca, sustentar projetos ligados à educação, nutrição e ainda proteção social das crianças. Aqui, Sra. Sra. Vice-Presidente, destacou a importância da educação, também da contribuição que o Banco Mundial está a dar e que pode conjugar esforços para podermos, com o PAM, também melhorar a nutrição e a educação das nossas crianças, sobretudo vendo a iniciativa das escolas verdes, para que nutrição e educação possam assegurar o melhor futuro das crianças de Angola. No domínio da educação, o projeto deverá gerar as chamadas escolas verdes, onde os produtos da merenda escolar são produzidos pelas próprias comunidades e geram receitas para as famílias camponesas. Eu quero agradecer ao governo de Angola. As felicitações ao governo de Angola pelo programa que tem executado a nível das merendas escolares e também dizer que vão continuar a suportar Angola precisamente para que Angola possa reforçar este programa mais de uma forma integrada. Aqui temos como destaque que a senhora diretora executiva do Banco Mundial, com o diretor regional do PAM, poderem fazer todos os esforços para que o financiamento aos programas, sobretudo na vertente da componente alimentar e nutricional, e também incluído com a questão das alterações climáticas, possam levar a Angola a ser um exemplo e um país integrador da componente das alterações climáticas nas questões do desenvolvimento sustentável, para que rapidamente Angola possa reduzir a fome, reduzir a pobreza e possamos, até 2030, ter um índice de desenvolvimento melhor. Este é o terceiro dia desde o início da realização da COP, que decorre em Shalmer Sheikh, República Árabe do Egito.